Nós embaçada, na galopada, de antigo no pião, na caneta com a sentada E além de tudo isso, meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chacal não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar E quando você vai perceber que eu lutei pra esteja ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa, o corpo me chama de bem safado, mas